Ô, Brizola, fiquei sabendo que você vai lutar. É sério esse bagulho aí? Vou lutar, pai. Vai lutar mesmo? Domingo agora, comecei a treinar hoje. Cara, vai treinar cinco dias. Mas com que, Briz, é essa? Não, tipo, ele me desafiou na internet, né? Quem? O Diego Aguiar. É um digital influencer lá do Rio, lá, que mexe com Bitcoin, essas paradas e tal. Aí, do nada, ele te desafiou. É, me chamou aqui, eu falei, tá bom, aceito. Ele falou, tá bom, demorou. Falei, manda seu número aí, passou. Falei, tá bom, pô, marcar aí, domingo. Ah, então quem quer lutar com você é só dar um saldo que você tem. Só mandar DM. Não, quem postou falou que ia me bater. Ele falou que ia me bater. Mas por nada? Você nem conhecia ele? Não, eu conheci ele, eu já encontrei ele duas vezes. Aí, do nada, ele chegou, tô aqui no meu Instagram, marcou você, opa. Eu vou te desafio pra luta e tal, eu vou te bater. Falei, demorou. É o melhor desafio do nada. Caralho, do nada, ele topou. Vamos lá, vamos lutar. Caralho, e vai ter transmissão da luta? Vai. Onde vai transmitir, que eu fiquei curioso. Vai ser no YouTube, pai. Tá vendo, vai me passar amanhã. Mas vai ser um ringue lá na praia. Ele tá arrumando tudo já. Ah, mano. É sério, é sério. O cara vai lutar, foda-se. Eu nem vou, nunca votei, nunca nada. Nem briga? Mas não tem nem noção? Não, briga de rua poucas vezes. Só quando eu era pequeno. Mano, mas eu também agora vou ter que falar uma parada que era segredo, mas eu vou falar. Eu e o Júlio vamos lutar também. É sério? Sério. Nós vamos fazer um evento. Nossa, esse é muito bom você quebrando a cara dele. Ou ele vai me quebrar. Aí eu e o Júlio tão conversando. Falou, mano, eu chamei o Igão, mas o Igão peidão. Mentira. Porque ele me chamou e falou assim, eu não consigo brigar com você. Porque nós é amigo de infância, né? Como que você namorou com o cara? Não, mas o... Mas boxe. É esporte. Então, mas ele falou, eu não vou conseguir brigar com você. Eu acho que vai. Só dá o primeiro. Só levar o primeiro já era. Eu falei, viado, subi no ringue lá. Você me dá um socão. Vai brigar. Então, e aí a gente vai ver se a gente faz no pau de pau, no canal dele, mas a gente vai fazer uma luta de boxe. Nossa, deixa eu ser o técnico. Ou, sei lá, corner. Ou o narrador, viado. Você vai ser o narrador. Porque, puta, eu gosto dos dois, viado. Vou torcer pra quem nessa porra? Quem ganhar, então, tá tranquilo. É, então foda-se. Então, aguardem, em breve, eu e Júlio Cossello luta de boxe. Já estamos vendo o patrocinador. O Vitor já está vendo os bagulhos e a gente vai fazer um evento. E aí a gente está pensando se a gente vai... Ah, o Brizola está de bobeira aí. Vamos lutar também lá. Vai ter patrocinador, pai? Não sei ainda. Não sei de nada. Mano, caralho. Isso foi muito aleatório. Mas eu gostei que ele é muito decidido. Mas o que te motivou a se lutar? Desafio, pai. Caralho. Eu gosto de desafio. Sério? Já foi pra ele aqui hoje. A gente vai ter que fazer pelo menos uma aposta. Vai vendo alguma coisa. Que de graça também não dá, né? Não, lógico. Tem que vai ver alguma coisa. Tem que ganhar alguma coisa. Entendeu? Caralho, mano. Mas tipo... Porque a gente tem pelo menos uma motivação, né? Não só quebrar a cara dele. Mas você não fica meio, né? Tipo, caralho, mano. Nossa, mano. Trocar. Na hora que bateu... Mano. Eu tô treinando. Comecei hoje. Comecei hoje. Mano, essa parada vai ser muito louca, mano. Nossa, é impossível. É, porque é pouco tempo, mano. É pouco tempo. E ele? Ele já luta? Não sei também. Viado, se o cara falou bom. Viado, se ele já treina. Mas eu também sou bom. É, tá bom. Eu sou da rua. Mano, eu quero muito ver. Vai ser quando? Ele vai entrar armado, esse moleque. Vai ser quando, mano? Vai ser domingo, dia 27, meio-dia. Lá na Barra da Tijuca. No Rio de Janeiro. Ele vai pro Rio lutar, mano. Vou pro Rio, acredita? Não vai apanhar, não. Não vai apanhar. Mano, é a coisa mais aleatória. Eu e o Júlio estamos conversando. Me identifiquei com o Brizola. Ele gostou um vídeo aqui hoje. Todo molão, grandão, assim. Pra ver, rapaz. É couro. É couro. Será que ele tá te enganando, mostrando que não sabe? Pode ser também. Mas eu gostei dele. Tipo assim, ó. Nunca lutou, nunca fiz luta, pá. Mas, mano, desafiou eu vou. Ele tava passando o saco no sofá, assim, ué. Desafiou? Demorou. Rio de Janeiro, domingo, meio-dia. Vamos pro pau. Couro. Que cara maravilhoso. Eu acho que ele vai chamar mais gente também. Algumas outras pessoas. Outras lutas, né? Pra vocês, tipo, ser a luta principal. É. Ah, Samana. Mano, então tem que jogar dinheiro, caralho. É, então. Ainda tem que apostar. Você bate nele e dá a volta com dinheiro ainda. É isso aí, ó. Tira a onda lá no Rio. Tomara que ele esteja vendo. Genial, mano. Qual que é o nome dele? De casa e bater, Diego Aguiar. Ô, Diego Aguiar, parabéns, mano. Eu acho que ele... Não, esses dois caras é louco, velho. Imagina, como que ele pensou no Brizola, tipo, mano... Aleatoriamente. Um MC que eu quero bater. Ah, Brizola. Chega aí, vamos lá. Que foda. Então, domingo, meio-dia. Domingo, meio-dia, pá. Se liga nas redes sociais do Brizola aqui. Vamos ver onde vai ser transmitido ainda. Não sabe nem onde vai passar a bacana. Rapaziada. Mais gravado vai ser, pai. Eu vou postar no meu Instagram, depois você dá uma... Tem que valer o quê? Uns trintinha, pelo menos? Trinta mil. É bom, né? Aí já tem um... Cinquenta? Caio Mendes gritou cinquenta lá de trás. É cinquenta aí, Diego. Tomara que esteja vendo aqui, ó. Cinquenta, filho. Casado. Caralho. Tipo, você chega com cinquenta, ele com cinquenta? Eu com cinquenta, em espécie. Caralho, vai chegar igual um mafioso. De maleta. Pra lutar. Caralho, mano. Isso vai ser muito bom. Caralho, na moral. Isso vai ser muito bom. Só que o que ele tá falando aqui, eu juro por Deus, mano. Eu não vou perder por nada. Eu vou fazer até story assistindo. Eu também, mano. E eu vou torcer pra você muito. Vamos torcer pro Brizola, caralho. Que eu não conheço, mano. E ele logo desafiou. Mano, eu gosto desses caras. Desafiou e vai...